Com o passar do tempo, o nosso organismo deixa de produzir alguns hormônios que são fundamentais principalmente para as mulheres. Para aliviar alguns sintomas que são causados pela falta desses hormônios, muita gente tem aderido à terapia de reposição hormonal. E é sobre este assunto a reportagem que você vai ver agora. A partir dos 40 até 65 anos, a mulher entra numa fase chamada climatério. A produção de hormônios fundamentais para o corpo vai diminuindo e por isso alguns sintomas começam a aparecer. É quando chega a tão temida menopausa. A menopausa é muito falada, mas para nós ela é a última menstruação da vida da mulher. O que a gente precisa saber é que existe o climatério. O climatério é a fase da vida da mulher que vai dos 40 aos 65 anos de idade. E nessa fase do climatério, a gente já começa a necessitar de medidas preventivas para quando a mulher tiver as alterações próprias dessa fase, que ela consiga ter poucos sintomas ou não ter, ter uma boa adaptação a essa fase e evitar as doenças próprias dessa fase pela falta do hormônio. Dona Judite tem 53 anos e desde os 43, quando parou de menstruar, começou a sentir alguns dos sintomas típicos dessa fase da vida. Falta de sono, acordava assim assustada como tendo pesadelo e demora muito a dormir, voltar a dormir. O sono é o pior. Eu só durmo bem de 3h30 até as 5h da manhã. Muito calor. E termino tirando toda a roupa porque o calor é demais. É uma agonia que eu não desejo para ninguém. Depois de alguns exames, ela iniciou um tratamento com reposição hormonal e os sintomas melhoraram bastante. O sono foi voltando e essa agonia, essa palpitação do coração, esse calor foi passando. A ginecologista lembra que cada caso deve ser avaliado separadamente e que nem toda mulher está apta a fazer a terapia de reposição hormonal. Então a gente tem que avaliar toda a mulher, primeiro para saber se ela precisa do hormônio e segundo para saber se existe uma contraindicação a utilizar o hormônio, quando for necessário. Um estilo de vida saudável e o envolvimento em atividades de lazer em grupo também podem aliviar os sintomas e melhorar a qualidade de vida de quem tem esse problema. Eu caminho, faço parte do grupo da melhor idade, envelhecer com dignidade. Eu acredito assim. O ideal é que se faça um trabalho preventivo junto com o ginecologista para que os sintomas possam ser evitados. Assim é possível envelhecer de forma mais tranquila e saudável. O acompanhamento tem que ser rigoroso, porque quem usa hormônio, quem está nessa fase, precisa sim. E esses exames de avaliação, eles são repetidos anualmente. Então se eu der um hormônio e deixar a mulher com qualquer, sem o acompanhamento, eu estou fazendo mais mal do que bem.